Salve, salve galerinha do YouTube, aqui é o Thiago, eu tô trazendo mais um vídeo pro canal de Naruto Storm 4, vamos continuar nosso modo história Só lembrando, se não é inscrito, se inscreve, se é inscrito, compartilha aquele gostei, continua a nossa página no Facebook, se inscreve no canal, deixa aquele joinha aí pra fortalecer o canal E vamos que vamos aqui, vamos continuar nosso modo história agora com o Naruto, velho, vamos que vamos Vamos ver, será que o Naruto morreu mesmo? Você é forte, você não pode perder Eles estão cruzando a fronteira da morte Vamos lá, vamos ver Meu sonho é superar o Hokage Alguém que não se importa com seus amigos, é ainda pior Naruto, eu também quero lutar com você Traga o Sasuke de volta Me diga, o que é você? Se ser inteligente é isso, então eu quero ser idiota pelo resto da vida Estou feliz por ter feito de você o meu aluno Por que toda essa obsessão por mim? Não esqueça dos seus amigos Eu gosto muito de você, muito mesmo Então venha Fique firme comigo, Naruto Fique firme E não volte atrás das suas palavras Também não voltarei Esse é o jeito dos ninjas E o que será que vai acontecer? Vai dar merda, vai dar merda Vai dar merda Vamos continuar aqui Vamos continuar, já vamos pro próximo aqui pra ver o que vai pegar Vamos continuar aqui Vamos que vamos Já vi um Zetsu negro ali Kakashi também Olha que da hora, velho Voltou pra guerra, mano Já chega Eu pensei que esse corpo era o que você queria Depois que eu recuperar esse olho esquerdo Vou simplesmente jogar ele fora Conseguindo esse olho esquerdo, Madara fica ainda mais perigoso O que significa? Isso não pode acontecer Kakashi, ele... Não sabemos muito sobre ele Apenas que o nome dele é Zetsu negro Mas parece que ele estava trabalhando em algo secreto Enquanto fazia o que o Obito e o Madara mandavam E agora, depois de todo esse tempo, ele traiu o Obito? Sim O que significa que ele deve ter aceitado apenas o Madara como seu verdadeiro mestre Kakashi-sensei! Sakura O que foi? Naruto? A nove caudas foi arrancada do Naruto Se não fizermos nada... É por isso Que eu estou aqui, Senhor Quarto Preciso de... Se eu der-me a nove caudas pro Naruto Ele vai sobreviver? Sim Certo Eu vou te salvar Aí sim, hein? Será que ele vai conseguir, velho? Tomara, mano Mas ele vai ficar sem... Opa, vai dar merda O Zetsu negro está aprontando, velho Muito ingênuo Ih, deu ruim Você? Puta, mano Que vacilo, ô Quarto Bocague, velho O que? Puta... Sensei O que está acontecendo? Eu sinto muito Ele roubou a nove caudas Mano, deu ruim Agora o Naruto vai morrer Isso significa que a guerra terminou O que resta é... Minha hora chegou Será? E chegou Madara Senhor Madara Você chegou tarde, Zetsu negro Eu tive que vir até aqui sozinho Kakashi Aquele é... Sim Igual ao Obito Parece que ele adquiriu o poder dos seis caminhos Desculpe a demora Mas eu roubei a nove caudas deles Ótimo Traga até aqui junto com o olho esquerdo Parem com isso Enquanto o Senhor Madara viver Vocês não podem Você ainda Madara Você conseguiu recuperar a consciência nesse estado? Eu... Não posso dormir ainda Eu preciso falar com você sobre uma coisa Comigo Não temos nada a conversar O que eu sou... Pra você? Que pergunta estúpida Pra mim você não é nada além de... Madara O ser que rejeita este mundo é... Madara Todos aqueles que nutrem esse ideal nos seus corações E trabalham para completar o Tsukuyomi infinito Não passam de Madara Você deveria ter completado sua missão E encerrado sua existência como Madara Como o Messias que salvou o mundo Pensei que você entendia como as coisas funcionavam Como o Sábio dos Seis Caminhos nos mostrou Este mundo é uma falha O trabalho do Sábio dos Seis Caminhos O Chakra só traz a guerra e a falsa esperança Enquanto você e eu buscamos a paz Ao mesmo tempo buscamos a guerra Esta é a realidade O sofrimento infinito é forçado nesta realidade pelo poder do Chakra E é por isso... Que eu vou criar um mundo novo Através do Tsukuyomi infinito Vou criar um mundo livre de todo esse Chakra maldito Como o último E aquele que possui o maior Chakra de todos Eu vou liderar todo mundo E você também sou eu E não o obito Por aqui Você é Madara A partir de hoje Você é o nosso salvador Você ainda é o Messias Vai dar ruim demais Opa A caixa está aprontando alguma, velho Você Aí sim é o... O Hokage é a pessoa Que anda na frente de todos E suporta toda a dor Ele nunca terá que andar Sobre os cadáveres dos seus aliados Um certo, Shinobi Iluminou a minha mente estúpida Aparentemente Mesmo se os líderes tiverem que fazer as pessoas andarem sobre seus próprios corpos Eles nunca andam sobre os corpos dos seus aliados Eu nunca vou deixar Que você ande sobre mim novamente Agora eu finalmente entendo Criar um nome falso e deixar tudo para as outras pessoas É diferente de confiar algo Aos seus amigos Eu não sou você Eita Vai dar merda Eu Sim No momento eu sou Aquele que sempre falava sobre o Hokage Você entende, né? Você é Obito Uchiha Obito Uchiha Ah, moleque Vamos para a treta O Sharigan Eu vou pegar isso Pegou alguma cauda Kakashi Leve o Naruto para a dimensão do espaço-tempo Ah, moleque Então esse era o plano Eu também Não tão rápido Me ferrou Se eu tentar saltar sem planejar direito Ele pode me pegar com minha guarda baixa Eu estava imaginando qual era o seu plano Estava realmente mirando nas bestas de caudas dentro de mim Você está tentando salvar o Naruto Mas tudo o que você conseguiu foram fragmentos da uma cauda e da oito caudas E você Não pode entrar de novo na dimensão espaço-tempo Não enquanto eu estiver aqui Então vai ter que sair na treta No fim das contas Você simplesmente fracassou Você não passa de um shinobi inútil agora Seria Se eu estivesse sozinho Mas eu lembro do que você me ensinou O verdadeiro poder do Sharingan Sua mente é despertado Quando olho direito e esquerdo se unem Com os dois Sharingan juntos Nós somos fortes Pelo menos Bem mais fortes do que alguém que só tem um Rinnegan O objetivo é simples Eu vou te dar tempo para pular atrás do Naruto Isso é tudo Entendi E isso vai ser suficiente para salvar o Naruto Sim Deixe comigo E eu Serei o líder dessa vez Eu vou tomar a liderança Você vai me ajudar Kakashi Vai ser nossa primeira vez juntos em um bom tempo Não estrague isso, Obito Vamos lá Que da hora, velho Vamos para a treta Vamos que vamos aqui Vamos ver o que sairá Mas agora É hora de devolver o que eu te dei, Obito Acha mesmo Toma Já peguei uma Esse olho de graça Vou ter Que tirará a bolha Deu a moleque Ai, do ruim Boa Peguei Agora é com o meu caminho Peguei Ai, caramba Agora é com o meu caminho Peguei Boa Te peguei Vai, mano Te peguei Cara Agora eu peguei Agora eu peguei Boa Agora é com você Boa Cara Agora é com você Ok Boa Agora eu peguei Agora é com você Ok Boa Boa, mano Você tem que entender Que esse mundo dos seis caminhos É uma Parada Desculpa O Thiago Que o sábio dos seis caminhos Compartilhou Foi originalmente Para conectar A janela E o enxugo Ah, moleque Ele explicou esse poder Mais um, mano Você não pode Cara chato, velho E passaram Para o sábio Para cuidar E os outros Agora é com você Ok Peguei Peguei Agora é com você Agora é com você Ok Você não pode fugir Ai, deu ruim Deixa comigo Vamos com o Kakashi Agora Ai, caramba, velho Essa bala é minha Nossa Eu digo isso Boa, Obito Ajuda a gente Peguei Pô, chegou muito pouco E lá vem E lá vem ele de novo Onda do Trovão Peguei Ai, deu ruim Boa, boa, boa Você não pode fugir Você não pode fugir Agora é com você Ok, ok Ai, lá vem ele de novo Boa, boa 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 Tomou na cara De novo É, Madara Tá bom pra você não Hein, mano Obito Obito Sim Foi falta de menção Acho que não Ih, deu ruim Kamui Porra Porra O quarto O quarto Hokage Vai fazer nada Ah, mano Obito Obito Aplicar a velocidade. Você pensou muito nisso, Kakashi Hataki. Kakashi Hataki. Cuide do resto por mim. Obito! Tudo bem. Eu vou salvar o Naruto. Podemos confiar em você? Eu admito. Eu nunca fui capaz de andar na linha. Mas... Agora? Alcancei meu objetivo. Estão lá, tentando ajudar o Naruto. Do mesmo jeito que a Kokabuto está tentando ajudar o Sasuke também. Porque os dois tomaram um couro do Madara feio, velho. E vamos ver no que vai dar. Mesma coisa que aconteceu com o Sasuke. E é isso aí, velho. E é isso aí. Então vamos encerrando por aqui, galerinha. Só lembrando que se não é isso, se inscreve, se inscreve, compartilha, ativa, gostei. Conte a nossa página no Facebook, galera. Se inscreve no canal. Beleza. Então valeu. Falou. E é nóis. Deixa o like, galera. E é nóis. Entra de cara. Boa.